Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo aí e hoje como prometido no penúltimo vídeo eu mostrei um pouco da minha rotina na Guatemala, da minha rotina de viagem, quando eu faço as minhas viagens de trabalho que na verdade são bem frequentes, não de agora, desde quando eu ingressei nesse novo trabalho eu viajo muito e se você é uma pessoa que gosta de manter uma rotina, principalmente uma rotina alimentar, se manter no peso, se manter na dieta eu sou uma dessas pessoas também, eu também encontrava dificuldade para poder manter minha dieta durante esses períodos para poder me regrar durante esses períodos, mas igual comentado no último vídeo, é muito difícil você manter essa dieta estando num hotel e principalmente quando você vai viajar para outros países, como é meu caso, muitas das vezes você acaba perdendo um pouco da cultura também, um pouco não, eu digo bastante porque muito da cultura está incluída ali na alimentação e você estando lá, você não vai experimentar um café da manhã típico, um almoço típico, um jantar típico do local porque você está na dieta, eu não gosto de perder isso e na verdade eu não perco isso, eu mantenho isso muito em balanço aí a minha dieta, eu não digo que a minha dieta é uma dieta flexível, que é uma estratégia muito utilizada aí no mundo da nutrição que a dieta flexível nada mais é quando você calcula um bicho, uma pizza ou então, sei lá, um café da tarde aí diferenciado você sempre calcula essas saídas como se fosse parte da dieta, ou seja, são calorias contadas que você pode comer aquilo que você não vai estar saindo da dieta. Eu não faço isso frequentemente, eu gosto de fazer isso quando eu estou em viagens então eu posso dizer sim que eu utilizo a estratégia da dieta flexível durante viagens e o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui hoje é como eu faço isso, qual é as ferramentas que eu utilizo para fazer isso e para me auxiliar a fazer isso. Então vamos para o princípio de toda dieta, nós temos que saber o nosso metabolismo basal e o que seria o metabolismo basal? Metabolismo basal é nada mais, nada menos do que o meu corpo consome mesmo sem eu fazer esporte sério, o meu corpo consome caloria mesmo sem eu fazer esporte? Sim, você tem todas as suas funções vitais que necessitam ser mantidas mesmo que você não faça nada e isso consome energia, certo? Então vamos supor que o seu metabolismo basal gire em torno de 1800 calorias se ele gire em torno de 1800 calorias e o seu corpo está absorvendo 1900 calorias esse cálculo não bate, parte dessas calorias irão virar gordura, certo? Essa informação, o que é muito importante nós sabermos antes de começar qualquer dieta ou qualquer planejamento, ah eu vou emagrecer, ah eu vou fazer um planejamento aí de 60 dias, de 90 dias, é muito importante nós sabermos o nosso metabolismo basal que desta maneira nós conseguimos calcular o quanto de caloria nós consumimos diariamente, beleza? Hoje em dia nós temos diversas fórmulas aí para calcular o seu metabolismo basal você consegue calcular isso de casa mesmo pela internet, mas a dica que eu dou para vocês é procura um nutricionista porque o nutricionista além dele calcular o seu metabolismo basal ele vai te dar uma dieta que é compatível com o que você precisa quando nós falamos em macronutrientes e micronutrientes que seria aí as vitaminas, os minerais que são necessários para o seu corpo evitando uma anemia por exemplo Começando aqui no aplicativo essa é a tela inicial do aplicativo, ele funciona no computador, ele funciona no celular ele funciona em qualquer tipo de aparelho que você tenha, qualquer tipo de smartphone que você tenha, sendo ele Android ou iPhone ele vai funcionar muito bem e de uma maneira muito simples Beleza? Eu estou mostrando aqui no computador que fica mais fácil de mostrar fica mais fácil de acessar as coisas então vamos colocar aqui aqui eu possuo as opções de café da manhã, almoço, janta e lanches então eu vou adicionar um item por exemplo pão eu tenho diversos tipos de pão diversos tipos de pão Então eu vou colocar aqui que a gente comeu um pão francês eu vou clicar no pão francês aí aqui possui todas as unidades que eles possuem e aqui está a unidade de medida ele está a unidade eu posso escolher xícara eu posso escolher unidade, fatia, pedaço, porção se você é aquela pessoa que pesa assim como eu, também tem gramas, tem ós tem diversas formas de você medir aqui se você acha que a fatia é pequena, média ou grande você também consegue colocar isso ele vai variar aqui no peso Beleza? Mas eu vou colocar como gramas porque eu sou uma pessoa que pesa e eu vou falar que essa fatia aqui ela está pesando em torno de 30 gramas Beleza? Adicionei A partir do momento que eu adicionei o pão ele vai colocar aqui quantas calorias que eu estou comendo nessas 30 gramas de pão de gordura o quanto tem de carboidrato o quanto tem de proteína o quanto tem ou seja isso é muito importante para você porque no final no metabolismo basal você vai saber e ainda mais quando você termina o seu dia numa dieta completa você consegue ver um gráfico e esse gráfico vai te mostrar porcentagem de carboidrato porcentagem de gordura porcentagem de proteína que seria aí os nossos macros Beleza? Então como eu faço durante as minhas viagens eu cadastro literalmente tudo que eu estou comendo vamos supor que você vai no Mac aqui e nós já vamos ter Big Mac vamos supor que eu comi um Big Mac aqui e adicionei ele já me mostra que o Big Mac tem 504 calorias porque ele sabe o tamanho exato nesse total dele aqui e isso vai somando com todas as refeições que nós fizemos então é isso aí pessoal esse é o aplicativo Fat Secret esse é o aplicativo que eu utilizo no meu dia a dia eu não estou sendo contrazinado por ele eu não ganho nenhum dinheiro com isso eu só estou colocando uma dica que funciona para mim e compartilhando ela com vocês espero que vocês gostem e deixe nos comentários aí se você achou a dica bacana se você vai utilizar ou se você já utiliza ela e se você tem alguma dúvida só comentar aí embaixo que vai ser um prazer responder um por um de vocês aí beleza? valeu e até o próximo vídeo pessoal esse foi o vídeo de hoje muito obrigado pela sua apresentação e por ter chego até o final se você gostou do vídeo curte, compartilha segue o nosso canal aí ativa o sininho porque nós vamos ter bastante conteúdo novo entrando aí vai ser um prazer responder todos os comentários de qualquer dúvida que vocês tiverem eu vou responder um comentário um por um aí embaixo e até o próximo vídeo